Começo a nossa entrevista dando algumas características aí pra você. Elas são muito parecidas, parecem irmãs, mas são mãe e filha. São moradoras de Gaspar e, desde a pandemia, se tornaram influenciadoras digitais. Os vídeos que mais têm visualizações são com receitas, brincadeiras sobre comida. Tem vídeo que tem mais de 27 milhões de visualizações, apenas em uma das redes sociais. É muita coisa, gente. Juntas, elas somam mais de 2 milhões de seguidores e compartilham a rotina delas. Mas como será que tudo isso começou? Você, de repente, já segue elas e tá aí pensando como que elas começaram? A gente conhece hoje a história da Diana Zucchi e da Maria Eduarda Zucchi que estão aqui com a gente. Boa tarde, bem-vindas. Boa tarde, muito obrigada. Vocês são, de fato, muito parecidas. Dai, você escuta isso o tempo todo? Sim, a gente escuta isso o tempo todo, né, Duda? Onde a gente vai, até eles falam comigo no Instagram jurando que é com ela e falam com ela jurando que é comigo. Porque vocês, de fato, são parecidas. Mas são mãe e filha, tá com que idade? Eu tô com 20 anos. Com 20 anos. E aí, vocês começaram a fazer vídeos, né, e a postar de que forma? Eu vi que da pandemia pra cá, vocês fortaleceram o conteúdo, né, Dai? Isso, eu antes da pandemia, eu não tinha uma rede social, assim, pra trabalhar com a rede social. Hoje eu trabalho com isso, né? Eu tinha uma rede social pra amigos, né, conhecidos. E na época da pandemia, a gente ficou todo mundo muito tempo em casa, né? E o que eu comecei a fazer? Comecei a compartilhar a minha rotina e fui muito bem aceita, né, nas plataformas que hoje eu atuo. E comecei a viralizar e foi. Agora eu já tô, vai fazer agora, 4 anos. 4 anos. Em uma das redes sociais, eu vi, você tem quase meio milhão de seguidores, né, que é no Instagram, né? Mais de 400 mil seguidores. Tenho 480 mil seguidores no Instagram e 1 milhão e 400 no TikTok. No TikTok. Agora, qual é o tipo de conteúdo que você percebe que o pessoal mais gosta? Ah, então, assim, ó, eu faço muitas as receitas, né, só que as minhas receitas, assim, não são aquelas receitas tradicionais. São lanchinhos rápidos, né, lanchinhos gostosos, assim, que todo mundo na correria do dia a dia pode fazer, incluir na rotina, né? E tu já fazia como mãe? A gente já fazia. E a nossa rotina, como era muito corrida, a gente não é aquela família tradicional, assim, de fazer arroz, feijão e tal. Então, a gente fazia esses lanchos mais rápidos. E a gente continuou fazendo, mostrando isso. A Duda também mostra, né, no perfil dela. E o pessoal, meu, gosta demais. Duda, e a partir de que momento que mãe e filha se conectaram aí nas redes sociais? Quem começou primeiro? Então, na verdade, a minha mãe começou primeiro a postar. Eu, na verdade, sempre fui aquela adolescente que sempre postava, enfim. Aí a gente foi se acostumando, foi postando, eu participei de um concurso de beleza, daí eu fui mostrando mais a minha rotina, mais os meus parceiros. E aí foi algo orgânico, assim, não foi assim, não, hoje eu vou virar influencer. Vou virar influencer. Foi assim, do nada, não era o nosso sonho, não era o nosso planejamento de vida, foi assim, uma surpresa pra nós, e hoje a gente trabalha com isso. E hoje cada uma tem uma rede, mas vocês fazem muito conteúdo juntas, né, isso me chamou muito a atenção, isso é muito legal de ver, assim, mãe e filha trabalhando juntas também, né. Já fazia parte da rotina de vocês cozinhar juntas e tudo mais? A gente sempre cozinhou lá em casa, né, eu sempre, a Duda desde novinha já sabia cozinhar, fazer bolo, eu fiz uma reeducação alimentar há oito anos atrás, então inclui isso pra ela, que são coisinhas fáceis realmente, né, dos adolescentes aí começarem a seguir. E ela toda a vida cozinhou, e na verdade, quando eu comecei, eu filmava muito a família toda, então, assim, o pessoal gosta muito da nossa família, né, porque eu filmava ela, eu filmava o meu filho, o meu marido, a nossa rotina é realmente bem real, que é o que o povo gosta, né. Imagina, e como que é a questão da exposição, Duda, me fala um pouco mais, a gente tava vendo até agora uns vídeos, né, de vocês lá nas redes sociais, mas a questão da exposição, porque você tem o irmão, né, e tem também o papai, todo mundo participa, todo mundo se integra. No começo, assim, eles não gostavam muito, né, ainda naquela vergonhinha, mas depois tudo, meu namorado aparece, até ontem eu postei um vídeo com ele dublando, a gente se diverte, assim, todo mundo é reconhecido pela cidade, quando a gente vai viajar até no Paraguai, o Ricardo vai, ele é reconhecido, não tem, assim, onde a gente vai que... Muito legal. E aí, outra coisa também que me chamou a atenção, a gente conversava, é que vocês são bem vida real, a gente tem percebido que as pessoas buscam cada vez mais isso, vocês quase não usam filtro, não, né, optaram por isso, mostrar se vocês acordam descabelada, tá descabelada, como que foi chegar nesse ponto, vocês se sentiram pressionadas com a imagem em algum momento, Duda, e assim, pra poder ter essa decisão? Então, como a gente não trabalhava com a internet, no início, a gente se sente pressionado pra ter uma boa imagem, né, pra passar uma coisa legal, mas eu acho importante, né, tanto pelos seguidores da gente, que são reais, né, e que buscam também essa realidade na gente, que a gente apareça também do jeito que a gente tá, né, porque todo dia é um dia, né, um dia a gente tá bem, hoje, por exemplo, a gente... Um dia a pele tá boa, outro dia não tá, né? Hoje a gente tá arrumada, tá bonita, pra pessoa ver, né, que quando a gente tá em casa, a gente não precisa, né, tá todo dia 100%, e pras pessoas realmente se identificarem com a gente, sabe? É bem vida real mesmo. E na tua rotina faz parte cuidar da família, malhar, como que você divide o teu dia? Isso, eu, a nossa, a minha rotina, que eu divido, assim, com o meu público, ela é uma rotina mais saudável, né? Não é aquela rotina, ah, 100% regrada, mas eu inspiro as pessoas a fazerem exercício, a comerem mais saudável, né, a se cuidarem, né, porque eu acho assim, quando a gente tá bem com a gente mesmo, né, tudo flui. E transmite, né, vem de dentro pra fora, a gente consegue passar essa mensagem. E Duda faz faculdade, também tem uma rotina diferente, é uma rotina de adolescente, estudante, você também compartilha essa sua particularidade? Sim, eu compartilho bastante, e até tem, assim, uma comunidade que se identifica com esse rolê, assim, da faculdade, né, porque eu mostro bem a realidade mesmo, que é difícil, às vezes a gente não tem vontade de ir, mas, assim, minha mãe sempre me incentivou a estudar, e eu acho super importante eu passar isso pra meus seguidores, porque até tem muita gente, até bem novinha que segue a gente, às vezes a gente não imagina, né, tem, assim, gente de 9, 10 anos, então, acho que a gente tem que ser, assim, um papel, porque elas se espelham na gente, querendo ou não, né, as menininhas que estão ali vendo, então, acho que é importante a gente passar esse lado, passar a realidade também, e mostrar que, às vezes, a gente não tá bem, às vezes a gente tá e continuar e ter, assim, foco. E os desafios vão aparecendo, né, por exemplo, lidar com os haters, né, lidar com os elogios, ou com a super exposição, como, o que foi mais desafiador nesse processo, assim, de ver que as pessoas comentam sobre a nossa vida, muitas vezes sem saber, né, e aí a gente fica exposto, então, como que lida com isso também? É, geralmente, quando a gente tem um vídeo, assim, que é muito viralizado, a gente começa a receber haters, né, mas, é, os primeiros comentários, eles são sempre os bem fofinhos, das nossas seguidoras, que gostam da gente, que conhecem a gente, mas depois a gente começa a receber esses haters, mas o que que acontece? A gente dá essa oportunidade da pessoa, né, também expressar o que ela sente, porque tem mais a ver com ela do que com a gente, né, que a gente tá compartilhando um conteúdo legal, um conteúdo orgânico, que não faz mal pra ninguém, então, se ela tá falando aquilo, é um direito, nosso perfil é aberto, né, a gente não responde, a gente não absorve coisas ruins pra nossa vida, a gente dá o direito da pessoa a comentar o que ela quiser, porque isso é sobre ela. Adorei, é verdade, Dai. Agora, como elas viralizam, é, nas redes sociais, especialmente quando o assunto é comida, eu vi vários vídeos que eu gostei muito, é abrindo a geladeira, vai lá, abre a geladeira, sempre vem alguma coisinha de lá, né, e eu acho que a gente faz tanto isso em casa, então, a gente pegou um vídeo delas, é, pra poder reproduzir aqui no nosso estúdio. Vamos fazer o seguinte? Ver mais gourmet agora. Roda a vinheta. A gente montou até a mesinha aqui, com os ingredientes, porque tem um vídeo que eu vi, Overnight Oats, é isso? Oats. Overnight Oats, é, viralizou. Quantos milhões de visualizações tem esse vídeo? É, hoje ele deve estar na faixa de uns 18 milhões de visualizações. Isso só no Instagram, né? Só no Instagram. No TikTok tem mais ainda? Tem mais ainda. Nossa, e essa é uma receita que a gente até já viu algumas vezes aqui no Ver Mais, é, com nutricionistas, né, ensinando e tudo, eu mesma já fiz, tenho no meu perfil também essa receita, mas eu vi que quando vocês publicaram, bombou, né, como dizem, bombou. Vamos ensinar pro nosso público do Ver Mais, Dai? Assim, como se você estivesse gravando o vídeo lá pra internet, como que você e a Duda fariam? Ah, então tá. Qual câmera? Pode ser pra cá. Pra cá? Então tá. Gente, aqui eu já trouxe até um pronto, né, pra depois a gente provar aqui com o pessoal. E é muito fácil de fazer. Overnight Oats, gente, nada mais é do que aveia amanhecida. Então eu trouxe aveia em flocos, que a gente vai colocar, e um potinho qualquer que vocês tiverem na casa de vocês. Aí a gente coloca, é bem rapidinho de fazer. Ó, meia xícara de aveia. Vamos colocar a chia. Quem não gostar de chia, a gente pode deixar sem, tá? Não tem problema. Uma colher de sopa de chia. O leite, eu vou usar leite vegetal, né, mais ou menos 100 ml de leite. Meio bem lacrado esse. Meio bem. Será que a gente consegue? Vamos lá. Chamar reforço. Vou tentar, vou tentar. Ao vivo é assim, né, gente? Ao vivo é assim. Quando a gente grava pras redes, às vezes a gente dá uma ditadinha. Dá um cortezinho, né? Ó, consegui, tô forte, hein? Eu tô usando leite vegetal de aveia, mas pode ser o leite normal, zero lactose, isso vai da preferência de cada um. Colocamos um pouquinho. Qual é a função do leite aqui? Hidratar a chia e a aveia. Vamos dar uma mexidinha. Fica cremoso também, né? Depois ela vai hidratar, vai ficar um iogurte mesmo, tipo uma gelatininha, assim. Vai ficar muito gostoso. Mostra pra gente como que tá ali já. Aqui? Isso, isso daqui. Isso, isso aí. Olha lá, ó. A chia vai hidratar, vai ficar bem gelatinosa. E agora eu vou colocar o iogurte natural. Eu gosto de usar o que não vem adoçado, né? Mas pode também colocar o adoçado, não tem problema. Vamos colocar um pouquinho. É tudo meio no olhômetro, mas lá na minha receita eu deixei medidas, né? Pode, por exemplo, colocar o mel também, né? É, o mel eu vou colocar por cima depois. E aqui, ó, esse que eu fiz aqui, ele é de kiwi e agora eu trouxe a manga pra gente fazer. Porque pode variar super nas frutas, né? Esses lanches são práticos pra pessoas de todas as idades, né? Duda, até pra faculdade, né? Super ajuda. A minha função aqui é provar, né? Vocês repararam, eu tô só aqui. Tá certíssima. E é legal aqui que a estrutura, o pai tá filmando, tá captando tudo aqui, porque afinal de contas, tudo é produção de conteúdo hoje em dia, né? Tudo é produção de conteúdo, ó. Colocamos a frutinha da preferência de cada um, banana, morango, o que quiser. Vamos finalizar com mais um pouquinho de iogurte natural. Quando você gravou o vídeo lá, você imaginava que ia ter tanta visualização? Essa já é a segunda vez que eu faço o overnight oats, né? Que realmente quem busca uma alimentação mais saudável, né? Um equilíbrio, sempre gosto de fazer. Então a receita já era antiga, eu dei uma repaginada nela agora e acabou viralizando de novo. Mas a outra vez já tinha viralizado também. Já tinha viralizado também. Pra ver que é uma receita bem aceita, né? Pelo público. Gente, como esse iogurte, ele não tem nada, nada, nada de açúcar, eu vou colocar um pouquinho de mel agora. Aqui no final. E depois o que que vai acontecer, gente? A gente vai deixar de um dia pro outro, por isso que é o overnight, né? Pra no outro dia a gente consumir. E tá pronto, agora é só fechar. Tá ótimo. Dá pra fazer vários potinhos com vários sabores e ter na geladeira pra ir consumindo. É bem isso mesmo. Pela manhã, à tarde, na ceia, enfim. Um lanche ótimo, ajuda no intestino a tudo trabalhar direitinho. Agora, Day, você com o tempo também foi estudando mais, pegando outras receitas, pra poder entregar esse conteúdo pro teu público? Também. Eu sempre tô estudando, tô pesquisando, tô buscando alguma coisa legal, né? Que tem a ver com a nossa rotina. Eu busco, na verdade, pra mim. E o que eu agrego na minha vida, eu passo pros meus seguidores. Isso tá passando aí de forma orgânica, né? Você já imaginou, já tinha passado pela cabeça se tornar influencer? Foi, vocês falaram, foi acontecendo, né? Foi, foi acontecendo. Foi uma coisa que aconteceu. A gente não trabalhava com isso. A gente, né, quando começamos, não tínhamos, né, o interesse em trabalhar com isso. Mas hoje a gente é completamente realizada. Realmente a gente ama muito o que a gente faz. Duda, e essa questão de trabalhar com marcas, né? Ser responsável, ser a cara da marca. Como que você se sente tão jovem fazendo isso? Ai, eu me sinto, meu Deus, muito bem, né? E é assim, a gente acha que tudo é muito fácil. A gente vê, assim, meu, fazendo um vídeo de 10 segundos. Mas é todo um trabalho, é todo um estudo que a gente faz até, né? Quando eu recebo uma marca, a gente estuda sobre a marca. A gente vê se essa marca tem a ver sobre mim também. Porque não faz sentido eu trabalhar com uma marca que não faça a ver comigo. Que não tenha os mesmos propósitos que eu. Então, é assim, muito bom. Eu trabalho com várias marcas aí. Eu, na verdade, sou mais sobre moda, né? E assim, é muito bom. Legal. Então, é de Gaspar pra internet. E lá na internet, qual é o perfil de vocês? O meu é arroba Dai, com Y, underline Zuki. O meu é arroba Duda Zuki. Duda Zuki. Dai Zuki, Duda Zuki. Que estão aqui no Vermais ao vivo, mostrando aí tudo que elas têm desenvolvido pra internet. Aqui pertinho, de Gaspar, né? E tendo essa oportunidade também de conhecer pessoas de todo mundo, né? A gente tem conhecido pessoas muito legais. E a gente é muito grata, né? Pelo carinho, realmente, que a gente recebe todos os dias dos nossos seguidores. Maravilha, então. Obrigada pela presença, meninas. Daiana e a Duda aqui, ó. O nosso overnight tá prontinho. E a gente faz o seguinte. A gente faz mais um intervalo agora. Já, já estamos de volta. A gente faz mais um intervalo agora. A gente faz mais um intervalo agora. A gente faz mais um intervalo agora. A gente faz mais um intervalo agora.